Queridos amigos e irmãos, hoje são certamente muitos os que se sentem atraídos pela figura de Cristo e desejam conhecê-lo melhor. Presentem que Ele é a resposta a muitas das suas inquietações pessoais. Mas quem é Ele realmente? Como é possível que alguém que viveu na Terra há tantos anos tenha algo a ver comigo hoje? O Evangelho deste domingo, 21º, capítulo 16 de Mateus, versículos de 13 a 20, neste Evangelho vemos representadas, de certo modo, duas formas diferentes de conhecer Cristo. Primeiro, consistiria num conhecimento externo, caracterizado pela opinião corrente. À pergunta de Jesus, quem dizem os homens quem é o filho do homem? Os discípulos respondem. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Isto é, considera-se Cristo como mais um personagem religioso junto aos que já são conhecidos. Depois, dirigindo-se pessoalmente aos discípulos, Jesus pergunta-lhes, e vós, quem dizes que eu sou? Pedro responde formulando a primeira confissão de fé que nós bem conhecemos. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A fé vai mais longe que os simples dados empíricos ou históricos. A fé é capaz de aprender o mistério da pessoa de Cristo na sua profundidade. A fé, porém, não é fruto do esforço do homem, da sua razão, mas é um dom de Deus. Por isso que Jesus diz a Pedro, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. A fé tem sua origem na iniciativa de Deus, que nos desvenda a sua intimidade e nos convida a participar da sua própria vida divina. A fé não se limita a proporcionar alguma informação sobre a identidade de Cristo, mas supõe uma relação pessoal com Ele, a adesão de toda pessoa, com a sua inteligência, vontade e sentimentos, a manifestação que Deus faz de si mesmo. Deste modo, a pergunta de Jesus, e vós, quem dizes que eu sou, no fundo, está impelindo os discípulos a tomarem uma decisão pessoal em relação a Ele. Fé e seguimento de Cristo estão intimamente relacionados. E dado que supõe seguir o Mestre, a fé tem que se consolidar e crescer, tornar-se mais profunda e madura, à medida que se intensifica e fortalece a relação com Jesus, a intimidade com Ele. Também Pedro e os outros apóstolos tiveram que avançar por este caminho, até que o encontro com o Senhor ressuscitado lhes abriu os olhos para uma fé plena. E Cristo hoje se dirige também a nós, com a mesma pergunta que fez aos apóstolos, e vós, quem dizeis que eu sou? Nós precisamos responder-lhe com generosidade e coragem e dizer-lhe, Jesus, eu sei que Tu és o Filho de Deus que deste a Tua vida por mim. Eu quero seguir-Te, fielmente, e deixar-me guiar pela Tua Palavra. Tu conheces-me e amas-me. Eu confio em Ti e coloco nas Tuas mãos a minha vida inteira. Quero que sejas a força que me sustente, a alegria que nunca me abandone. Na sua resposta à confissão de Pedro, Jesus fala da sua igreja. Também eu te digo, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que significa isto? Jesus constrói a igreja sobre a rocha da fé de Pedro, que confessa a divindade de Cristo. Sim, a igreja não é uma simples instituição humana, como outra qualquer, mas está intimamente unida a Deus. O próprio Cristo se refere a ela como a sua igreja. Não se pode separar Cristo da igreja tal como não se pode separar a cabeça do corpo. A igreja não vive de si mesma, mas do Senhor. Ele está presente no meio dela e dá-lhe vida, alimento e fortaleza. Queridos irmãos e irmãs, precisamos fortalecer esta fé que nos tem sido transmitida desde os apóstolos, colocando Cristo, Filho de Deus, no centro da nossa vida. Mas eu queria aqui recordar que seguir Jesus na fé é caminhar com Ele na comunhão da igreja. Não se pode sozinho seguir Jesus. Quem cede a tentação de seguir por conta sua, ou de viver a fé segundo a mentalidade individualista, que agora está predominando na sociedade, corre o risco de nunca encontrar Jesus Cristo, ou de acabar seguindo uma imagem falsa dEle. Ter fé é apoiar-se na fé dos nossos irmãos e fazer com que a minha fé sirva também de apoio para a fé dos outros. Para tanto, precisamos amar a igreja, que nos gerou na fé, que nos ajudou a conhecer melhor o Cristo, que nos fez descobrir a beleza do seu amor. Para o crescimento da nossa amizade com Cristo, é fundamental reconhecer a importância da nossa feliz inserção na paróquia, na comunidade, nos movimentos, bem como a participação na Eucaristia de cada domingo, a recepção frequente do sacramento do perdão, no cultivo da oração e a meditação da Palavra de Deus. E desta amizade com Jesus, nascerá também o impulso que leva a dar testemunho da fé nos mais diversos ambientes, incluindo nos lugares onde prevalece a rejeição ou a indiferença. É impossível encontrar Cristo e não dá-lo a conhecer aos outros. Por isso, não guardemos Cristo para nós mesmos. Comuniquemos aos outros a alegria da nossa fé. O mundo necessita do testemunho da nossa fé. Necessita, sem dúvida, de Deus. Que todos, na igreja, pastores e fiéis, nos aproximemos de cada vez mais do Senhor para crescermos em santidade de vida e darmos assim um testemunho bonito e eficaz de que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, o Salvador de todos os homens e a fonte viva da sua esperança. Ó Jesus, Tu para muitos és apenas um homem bom, justo e generoso que escutaste os apelos de Deus e que Te esforçaste a ser um sinal vivo Dele, como tantos outros homens antes de Ti. Mas para nós, Teus discípulos, que professamos a mesma fé de Pedro, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o libertador, o esperado por Israel, o enviado por Deus para libertar o Seu povo e para lhe oferecer a salvação definitiva. No entanto, para nós, membros da comunidade do reino, Tu não és apenas o Messias, és também o Filho de Deus, pois tendes uma relação particular com o Pai que Te elegeu e Te confiou uma missão. Tu, Jesus, Filho de Deus, recebes vida do Pai e vives em total comunhão com Ele numa relação de profunda intimidade que Ele, Teu Pai, te confiou uma missão única para a salvação dos homens. E para que seja possível a Pedro testemunhar que Tu és o Messias, Filho de Deus, e edificar a comunidade do reino, Tu prometes-lhes as chaves do reino dos céus, e o poder de ligar e desligar. Assim, Tu, destes ao apóstolo Pedro esta responsabilidade para interpretar as Tuas palavras e acolher ou não novos membros na comunidade dos discípulos do reino. Conscientes que Tu chamas a todos a integrar a comunidade do reino, nós rezamos para que todos estejam dispostos a aderir às Tuas propostas para serem admitidos na Tua família. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.